Bom dia, eu queria agradecer necessariamente a presença de todos, da imprensa, todos os nossos parceiros, os colaboradores da CEMJUR, que não pediu esforço para que a gente pudesse hoje cumprir mais uma meta do plano municipal de turismo, escolher o tratamento de Campo Grande faz parte do plano municipal. Então, hoje, nós entregamos a nossa cidade mais uma meta e, a partir de hoje, todo campo grandense vai poder dizer qual é o prato típico da nossa cidade. Essa era uma grande engargação. Todas as pessoas que chegaram ou em Campo Grande perguntavam, nós ficávamos em mão, dúvida. Portanto, hoje nós temos a grata satisfação de informá-lo. Nós tivemos uma preocupação muito grande para a escolha dos pratos que foram para a votação. Então, nós tivemos, assim, uma participação importantíssima das entidades que nos ajudaram tecnicamente a escolher os ingredientes que representam a nossa cidade. Então, tivemos a participação do Senac, do Cebrae, da Brasel, da Funditur, o FMS, Uniderm, o EMS, o CDB, o Instituto de Gastronomia das Américas, o Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, a Feira Central, o Cinti Nutri, a Comissão Suma-Codocense de Folclore e o Instituto Paulo Machado. Essas foram as entidades que nós, a Cintur, se reuniu com elas para que fossem escolhidos tecnicamente os ingredientes. A partir da escolha dos ingredientes que foi a carne bovina e a mandioca amarela, nós escolhemos nessa mesma comissão os pratos que nós colocaríamos em votação. Então, a partir daí, escolheu-se, então, o arroz carreteiro, o espetinho com mandioca e o sobá. E o sobá, segundo a pesquisa já realizada pela Feira, 80% do sobá que é servido hoje em Campo Grande é com a carne bovina. Então, por isso que o sobá entrou nessa seleção de pratos para ser escolhido. Nós tivemos também uma participação importantíssima da sociedade campograndense. Nós tivemos mais de 15 mil participantes, pessoas que entraram ou no link da Funditur, ou no top que nós colocamos na cidade para votar, como também fizeram foto manual. Nós colocamos na cidade do Natal o mês inteiro, os pesquisadores lá, colhendo as pesquisas. Colocamos em outros lugares da cidade de Campo Grande, para que a gente pudesse realmente ter um retrato fiel da vontade do povo da nossa cidade. Segundo a metodologia para a pesquisa, em torno de 2 a 3 mil votos válidos, a gente já teria uma representação fiel da vontade do povo. Mas nós, em mais de 15 mil votos, nós fizemos a validação desses CPFs. Porque teve pessoas que votaram mais de uma vez. Em função do sorteio que nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos sortear o CPF que a pessoa vai ganhar um jantar do prato vencedor com o direito a levar sete acompanhantes. Então, em função disso, nós tivemos que fazer a validação desses CPFs. Portanto, a equipe, até demorou um pouquinho mais, porque nós tivemos que validar um por um. Teve CPFs que a gente não conseguiu localizar a pessoa, então o CPF estava errado, a gente não conseguiu validar. Outras pessoas votaram mais de uma vez, então nós tivemos que também fazer, anular os outros votos. Enfim, foi um trabalho bastante minucioso, mas com muita responsabilidade e tecnicamente embasado. Para que a gente não pudesse favorecer A, nem B e nem C. Então, hoje, nós anunciamos o prato. Eu quero agradecer imensamente aos nossos parceiros, aqui representados por todas as escolas de gastronomia, os institutos, a professora Marlene Sgriste e também a Débora, que é da universidade, representando todas as universidades que contribuíram de forma espetacular para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu vou passar rapidamente com a professora Marlene, que ela dá uma fala rápida, depois a Débora e depois o nosso paciente. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, foi um trabalho, assim como participante, enquanto comissão suma do processo de folclore, dessa equipe, nós tivemos um trabalho de seis meses, praticamente de julho a dezembro, fazendo levantamentos, pesquisa. Mas nós partimos de um histórico da formação dos hábitos alimentares das pessoas aqui em Marcos do Sul, como foram se formando esses hábitos e os ingredientes que entram na composição da alimentação. Então, a partir daí, nós fomos juntando também com a questão do histórico da economia local. A carne bolina é sempre a base da nossa economia. Então, em cima disso, nós fomos trabalhando quais pratos realmente seriam tradicionais, estariam na casa das pessoas, estariam os hábitos das pessoas na rua, que vão à rua, vão em busca desses alimentos, desses pratos. Então, o nosso trabalho, nesses seis meses, centrou em cima dessas pesquisas. E aí, como a Línia me disse, ficaram selecionados esses três pratos aí para votação, que eu também ainda não sei, vamos descobrir juntos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Na verdade, é muito importante a participação das universidades enquanto prato típico. Os cursos de turismo, eles vêm colaborar e alavancar o turismo no município de Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. Esse prato típico, ele se torna um produto turístico junto com o atrativo. É uma forma de atrairmos mais turistas para o nosso município. Então, as universidades fizeram uma parceria para que fosse discutido a importância, quais seriam esses elementos também, com os nossos professores de gastronomia, de história, como a equipe. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Falar de alimentos, as drogas e o almoço é um pouco apetitoso. Todavia, a gente fica muito feliz em democratizar. Pela primeira vez, nós submetemos à prestação popular aquilo que ela tem direito de escolher. Qual é o prato típico de campomite? E nada foi feito de maneira amadora. Seis meses, conforme a Marli disse, foi um estudo técnico de vários institutos, de várias comissões, de várias fundações, de SENAC, de SEBRAE, da BASEL e de tantos quantos outros, como a Marli nos relatou aqui minutos atrás. Em seguida, vieram as universidades. A Débora também fez um retrato. E como escolher? De maneira monocrática por parte do Executivo? Não. Nós fomos ouvir a população. E ao ouvir a população, nós disponibilizamos a ela três meses. De 21 de outubro até 21 de janeiro, nós tivemos contato popular. E esse contato, se não tivermos condições de ir até a pessoa, a pessoa poderia, dentro da sua própria casa, votar, acessando os nossos sites. Colocamos no aeroporto, colocamos na feira central, colocamos na cidade do Natal, colocamos na rodoviária, nas praças, aonde nós tínhamos o alcance, nós fizemos. E para a nossa surpresa e contentamento, foram mais de 15 mil votos. E votos unitários, porque nós tivemos o cuidado de destruir todos aqueles que tinham votado duas, ou três, ou quatro, ou cinco vezes. Por isso, nós estamos absolutamente seguros de que a representatividade do povo de Campo Grande firmou na escolha dentre esses três pratos. Eu fico comparando a escolha do prato tipo com o voto obrigatório. No voto obrigatório, nós tivemos uma abstenção enorme. E dizem que, se deixarem o voto facultativo no nosso país, talvez, talvez, um número que fosse às urnas de livre e espontânea vontade, seria em torno de 40, 50 mil pessoas. Então, aqui, nós tivemos 15 mil pessoas que escolheram o prato típico de Campo Grande. E o prato típico de Campo Grande, escolhido com 41% do voto.